Aqui no canal Resumo Online da TV, você fica por dentro das principais emoções das novelas mais populares do momento. O resumo de hoje é do capítulo que vai para o ar dia 30 de março quinta-feira da novela O Rei do Gado. Chiquita sofre com as reclamações do senador Caxias. Judite aconselha Luana a pensar em seu filho. Jeremias convida Luana para comprar um berço e Zé do Araguaia revela que o filho de Bruno herdará a fortuna de Berdinazi. Marcos cuida dos negócios enquanto Clóvis informa Orestes sobre o corpo não identificado. Luana mostra um novo enxoval para Judite, mas descobre que o primeiro sumiu e ameaça ir embora. Jeremias acalma Luana e pede que ela esqueça Bruno. Enquanto isso, Bruno conversa com Zé do Araguaia sobre Luana e Marcos discute com Dimas sobre Jeremias. Jeremias diz a Luana que ela herdará tudo dele, mas ela se preocupa com o fato de que Jeremias possa matar seu filho quando ele nascer por ser um mesenga. Enquanto Rafaela e Tavinho se preocupam, Luana ajuda Judite a arrumar a casa e encontra as roupinhas do bebê no quarto de Jeremias. Ela pensa que Jeremias planeja algo contra ela e seu filho. Marcos liga para Bruno e informa que Leia quer que ele esteja presente quando ela assinar a venda da fazenda. Judite briga com Jeremias sobre as roupinhas e ele não entende nada. Jeremias e Luana conversam sobre elas, enquanto ele planeja algo contra Rafaela. Marita chega à casa de Leia e informa que a mãe de Ralph irá chamar a polícia para encontrá-lo. Leia revela que Ralph está vivo e morando no Uruguai com o dinheiro que ele roubou. Para mais vídeos da novela O Rei do Gado se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.